Música 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 Bem, na quarta semana nacional de arquivos, o tema da mesa de hoje é um seminário chamado Fora dos Sistemas de Arquivo, Documentos de Interesse Público, faz parte das atividades desenvolvidas pelo Centro de Documentação e Memória da Unesp para dentro da proposta colocada pelo Conselho Internacional do Arquivo, que era Empoderando a Sociedade do Conhecimento, a gente preparou uma programação bem bacana e hoje encerram-se as atividades, pelo menos no CEDEM, a semana vai até o domingo, as comemorações da Semana Nacional de Arquivo, e hoje a gente pensa em discutir um pouquinho essa relação de documentos de interesse público não produzidos, acumulados ou preservados necessariamente dentro de um sistema arquivístico, e para isso a gente conta com a presença do professor Flávio Leal da UniRio e da professora Ivana Parrela da UFMG, que logo mais eu já vou apresentar o currículo deles, eles são bastante conhecidos de todos vocês, mas eu faço questão de passar o currículo, que é um currículo muito bonito de ambos. E eu aproveito para me apresentar, eu sou Sônia Truitinho, sou coordenadora do CEDEM, já há seis anos exerço essa função e venho acompanhando as atividades desenvolvidas no CEDEM, o CEDEM é um centro de documentação e memória que tem uma presença institucional bastante interessante por ser responsável por cuidar da memória da Unesp, mas é também um centro de documentação que tem uma segunda linha de atuação de acervos, e talvez seja pela linha que ele é mais conhecido, que é a preservação de acervos de movimentos sociais em toda amplitude do tema e do que possa significar, que é justamente um pouco a proposta de discussão que faremos hoje aqui. Eu também tenho o prazer de ser docente do Departamento de Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, no campus Marília, minha especialização é em arquivologia, eu sempre trabalhei com questões de arquivo, já atuei em diversos arquivos, centros de documentação, e de dez anos para cá eu venho me dedicando à docência em níveis de graduação e pós-graduação. Bom, a proposta hoje, eu vou tentar não me alongar muito, eu já pedi para que controlassem o meu tempo, porque eu tenho essa tendência de me expandir bastante, mas a ideia aqui é discutir, é refletir um pouco sobre os sistemas de arquivo existentes em entidades normalmente admitidas como convencionais e que não são exclusivos. é sabida de conhecimento comum que arquivos públicos, e aqui eu estou dando um exemplo porque não é uma questão de exclusividade, possuem documentos, acervos compostos pelo produto da sua própria gestão documental, ou seja, um arquivo, um fundo, um conjunto de fundos que vão refletir as atividades de Estado ali em qualquer nível que seja, municipal, estadual, federal, ou então de outra ordem, arquivos legislativos, arquivos judiciários, a gama de arquivos públicos é bastante grande, mas é comum também que nesses arquivos a gente encontre a presença de documentos que não são pertinentes às suas atividades. Isso é normalmente aceito. Quando a gente lê a literatura especializada da área, sempre se fala dessas exceções como se fossem exceções, como se não fosse uma missão de uma instituição pública. Há bastante controvérsia nesse sentido, a discussão não é tão fácil nem tão rasa dessa maneira. E eu preciso dizer que essa discussão, a que posta, tem a ver também com parte das minhas atividades de pesquisa e dos meus projetos recentes, o último deles chamado A Margem da Burocracia, que foi um projeto elaborado bastante na minha experiência no CEDEM, com arquivos de movimentos sociais, para refletir como é que esses arquivos, que eles não são oriundos de atividades administrativas clássicas, isso eu vou pensar um pouquinho a seguir, se formam, se conformam, são institucionalizados e passam a compor o que é o patrimônio documental de um Estado. No caso da Unesp, propriamente dito, a Universidade Estadual Paulista, ela é uma universidade muito recente, e eu acho que vale a pena contar rapidamente, em dois minutinhos, a história dela, para introduzir a temática e até ela servir de ponto de reflexão, que a seguir eu vou expor. O CEDEM, ele é criado, e ele é criado inicialmente como um projeto de extensão, coisa muito normal nas universidades, todos os centros de documentação, quando a gente vai procurar a origem de um centro de documentação universitária, quase todos surgem a partir de projetos extensionistas, e alguns se desenvolvem e ganham corpo, e aí são institucionalizados, esse é o caso do CEDEM, tanto que ele surge em 1987, e somente vai estar institucionalizado, em nível de vice-reitoria, em 2003, olha quanto tempo foi necessário, e quando ele é institucionalizado, isso é uma questão de regularização, da situação do CEDEM, porque ele fisicamente já existia e já possuía uma infraestrutura compatível a centros de documentação ou a arquivos de médio porte, inclusive ali, com uma atividade bastante ramificada, de organização, de programas de reprodução de documentos, de atendimento ao público, ele já tinha uma estrutura nesse sentido. Mas o CEDEM, ele vai surgir lá em 87, e ele surge para ser o centro de documentação e memória da universidade, ou seja, ele vai cuidar da documentação da própria universidade. O desafio do CEDEM, naquele momento, era não se confundir com o próprio arquivo da universidade, o que ele conseguiu fazer com bastante sucesso. ele era, sim, responsável por cuidar dos arquivos da universidade, ainda não de forma sistêmica, o sistema mesmo de arquivos da universidade só foi surgir recentemente com a criação de instrumentos, de ferramentas que deram essa possibilidade para a integração de 34 unidades universitárias em um sistema único de arquivos, e essa é uma noção importante. mas em 87, esse embrião e a preocupação com os arquivos da universidade já surgiam, o CEDEM, ele nasce com essa preocupação e muito calcado em um programa de história oral, que ele é o programa mais antigo que temos dentro do CEDEM e que existe ainda hoje, o programa de memória universitária. Ele surge em 87, poucos anos depois, em 94, o perfil dele enquanto uma instituição de preservação de documentos e de memória, e aqui eu não vou entrar na complexidade da diferença dos dois, porque não haveria espaço para isso, talvez em um outro evento, ele não muda o seu perfil, ele abre um novo caminho, ele começa a atuar em uma área para a qual ele não havia sido pensado inicialmente, com a entrada de dois acervos grandes, e que são muito conhecidos, o do CEMAP e o ASMOB, eles são acervos que espelham momentos de repressão política do Brasil e de movimentos sociais e movimentos políticos, tudo muito imbricado, o CEDEM inaugura essa nova linha de acervo e ele começa a captar, ele tem uma ação bastante proativa na captação de acervos, e eu estou usando o termo de uma forma muito genérica, porque algumas vezes são arquivos, outras arquivos institucionais, arquivos pessoais, com grande frequência coleções, inclusive a presença de documentos avulsos se nota ali, porque a importância era justamente, o interesse é justamente na preservação de documentos onde nenhuma instituição de preservação, onde não há lugar para eles instituições de preservação normalmente, eles acabam confluindo para o CEDEM até pela sua tradição, não quer dizer que o CEDEM é o único arquivo centro de documentação que cuida desses acervos, mas ele tem uma importância bastante grande, se a gente pensar que isso está acontecendo ali na primeira metade da década de 90 do século passado se entende melhor até o que está acontecendo, os anos, final dos anos 70, ao longo de todos os anos 80, pipocaram centros de documentação em memória em diversas instituições, parece até uma epidemia, qualquer lugar abria um centro de documentação, e da mesma maneira que eles surgiram, a gente acompanha ao longo das últimas décadas dificuldades que eles têm em sustentar, por quê? Porque institucionalmente eles precisam ter um aporte, um respaldo e uma segurança que nem toda entidade é capaz de fornecer, isso é um problema enorme, e a gente vê até essa migração de acervos completos do que eram instituições de preservação passarem por diversos outros arquivos ou instituições de preservação por uma falta de respaldo. Bom, convivendo com o acervo e um acervo bastante considerável diariamente, eu comecei a pensar exata, ou a pensar não, a repensar, a minha trajetória de atuação sempre foi em arquivos públicos, né, eu trabalhei muitos anos no Arquivo do Estado de São Paulo, atuei no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, cheguei a trabalhar com o acervo da Família Mesquita no jornal O Estado de São Paulo, eu tive lá algumas atuações, mas normalmente os acervos com que eu lidava eram acervos que se encaixavam de uma forma bastante confortável na definição clássica de arquivo e que fazia todo sentido quando a gente pensa em um sistema de arquivos e no sistema arquivístico e o que isso significa. Quando a gente se depara com acervos que eles não se enquadram tão bem na enunciação de determinados princípios e vejam bem, eu não estou dizendo que não se enquadra, eu acredito nos princípios arquivísticos e acredito que eles são capazes de responder a questões bastante problemáticas relativas à produção documental. E esse é o ponto chave. Quando a gente isso eu já tinha entendido ali quando eu fui fazer a minha tese que é sobre tipologia documental de documentos de justiça e eu trabalho tenho uma experiência bastante ampla em acervos permanentes na minha tese eu estava trabalhando com documentos do século XVI, XVII, XVIII, XIX eu analisava a evolução do tipo documental ao longo dos séculos eu queria saber como a conjuntura sociopolítica como contexto histórico no qual ele se encontrava interferia no tipo documental e eu percebi de uma maneira muito clara que mesmo em arquivos permanentes a compreensão da produção documental é a chave para a organização arquivística é você entender o que está acontecendo ali na produção no ato de criação do documento então ao me deparar com o acervo do CEDEM eu comecei a refletir sobre como documentos produzidos reunidos e preservados de um modo completamente diferente ou que a gente está acostumado a acompanhar ou seja dentro desses sistemas de arquivo eles podem ser contextualizados e podem trazer informações claro que para todo mundo que trabalha em arquivo a primeira questão que a gente tem é a clássica quando a gente chega ali em um determinado agrupamento a gente vai reconhecer se aquilo é um arquivo se constitui fundo ou se é uma uma coleção a gente vai reconhecer a organicidade e a identificação de organicidade em documentos de movimento social ou derivados de documento social é também uma chave importante para entender se aquele conjunto constitui um arquivo ou não a gente encontra diversos casos e aí eu estou falando especificamente do acervo do CEDEM aqui que ele é o meu ponto de comparação para tecer a reflexão o que a gente consegue perceber a gente consegue perceber que o arquivo de movimentos sociais se confunde com o arquivo do militante ou seja com o arquivo pessoal as pessoas levam para casa coisas levam coisas que se referem a si mesma levam coisas que se referem a outras pessoas a colegas e levam coisas que se referem ao próprio movimento enquanto um coletivo enquanto uma organização que não é legalmente constituída e isso é um ponto central do problema a ser resolvido a gente vê alguns recursos muito interessantes desses movimentos porque eles estão sempre preocupados com a própria memória eles têm noção que eles estão produzindo o registro e que esses registros precisam ser guardados de uma maneira bastante segura e com frequência em períodos de exceção esses conjuntos de documentos sofrem risco de destruição um dos casos mais conhecidos é o arquivo pessoal do Estrugido Pereira que ele foi retirado do Brasil naquela cena cinematográfica que sai de São Paulo vai para o Rio vai escondido na mudança de algum militante vai parar lá em Milão em Milão ele fica exilado junto com os exilados brasileiros até que a anistia no Brasil e mesmo com a anistia foi preciso esperar ainda muitos anos para que ele pudesse retornar ao Brasil esse arquivo é um dos principais do Asmob e todo mundo sabia que quem fosse pego com esses documentos seria preso e sofreria as consequências de preservar uma memória que não deveria ser preservada e a memória do PCB né o Estrugido Pereira ali junto com o livro Xavier são os dois grandes bastiões da esquerda brasileira eles estão atuando ali nos anos 20 anos 30 anos 40 ao longo primeira metade do século 20 então quem preservasse esses documentos preservar uma memória que devia ser sufocada que não poderia sobreviver como recurso de sobrevivência de um modo muito consciente estratégico houve uma uma ação de reprodução de documentos e do encaminhamento desses documentos para diversos arquivos isso já na fase recente anos 80 e 90 então por exemplo você vai no arquivo do estado de São Paulo tem as mob o CDM ele tem os originais você vai para o Unicamp tem um pouco você começa de um modo consciente parte do acervo foi microfilmado e foi espalhado em diversas instituições arquivísticas para que sobrevivesse né mas isso já numa estratégia tira num momento de suposta democracia né outras vezes também esses arquivos eles sofrem fragmentação documental e aí se a gente for pensar foi tentar enxergar do ponto de vista da arquivologia aquele princípio de indivisibilidade do fundo o clássico que a gente não tem que separar nada é quando se analisa determinados movimentos sociais ou acervos de determinados militantes a fragmentação é sinal de sobrevivência é necessária é necessária com a esperança que um dia possa ser reunido em algum lugar que aí já é um outro problema que se apresenta também essa reconstituição do fundo principalmente quando ele já está em instituições já foi institucionalizado e se encontra em outros lugares isso é bastante sintomático é é bastante interessante vou contar também só rapidamente um outro caso há uns dois anos atrás eu estava num evento do SESC promovido em conjunto com o IEB Instituto de Estudos Brasileiros sobre arquivos de Mulheres e ali num dado momento uma das expositores a professora Flávia falando do acervo do Mário de Andrade ela dizia assim ela não estava falando do acervo do Mário de Andrade ela estava falando da Elsie Houston que foi uma cantora de ópera ali do início do da primeira metade do século XX ela morreu nos anos 40 mais ou menos e ela perguntava não localizamos até hoje onde será que está o arquivo da Elsie Houston ela desapareceu e aí eu entrei porque eu falei assim eu sei onde está parte do arquivo da Elsie Houston a parte do arquivo da Elsie Houston está dentro do arquivo do livro Xavier por que? aí você fala mas como você tem um arquivo dentro de outro arquivo alguém errou tecnicamente organizaram errado não é que organizaram errado mas você precisa é necessário muito cuidado para tratar desses temas a Elsie Houston ela era irmã da da Mary Houston que era casada com Mário Pedrosa e ele era amigo do livro Xavier o livro Xavier que ele é um bastião trotiquista e muito muito importante recentemente lançamos no CD um livro sobre ele chamado sobre a arte de guardar que são algumas reflexões sobre o seu acervo o seu arquivo completo está no CD a Elsie Houston ela teve que ai desculpa agora fugiu o nome do marido dela o poeta surrealista daqui a pouquinho eu lembro mas ela era casada o marido dela perseguido pela ditadura Vargas foi convidada a se retirar do país antes que sofresse alguma sanção e eles saíram foram morar em Paris isso ali nos anos 30 e quando ela foi morar em Paris ela entregou ao amigo pessoal um amigo desde a infância o livro Xavier o seu acervo o livro Xavier preservou aquele acervo a vida inteira como se fosse seu e inclusive acumulou outros documentos sobre ela ele fazia clipagem sobre ela mesmo depois da sua morte e ficou ali escondidinho ele é um acervo que está escondidinho tanto que até tem um artigo nesse livro que eu faço uma reflexão sobre a definição de proveniência e como é que você estabelece a questão dos fundos o que aquilo significa um arquivo dentro do outro e como é que ele se esconde foi confiada a única pessoa que ela sabia que podia guardar memórias de esquerda porque aquilo guardavam memórias pessoais coisas muito íntimas de família mesmo de amizade dos seus laços de convivência mas guardava também documentos que refletiam a atuação militante dela e do marido ali no estabelecimento da Liga Turquista então assim a gente tem esses complicadores é um militante guardando o acervo do outro militante guardando são camadas e camadas que não podem ser simplesmente ignoradas e desmontadas porque é explicativo da forma como aquele conjunto de documentos resistiu ao tempo e aos sentidos que lhe foram atribuídos e os usos feitos posteriormente por que que eu conto esse caso por que que eu trouxe aqui esse caso para pensar um pouco sobre essas definições clássicas de arquivo e de sistema de arquivos né ambas são amparados no princípio de proveniência e de uma maneira muito pontual a noção de arquivo ela a sua definição sempre é atrelada como o conjunto de documentos decorrentes de uma mesma proveniência ali de um dicionário para o outro de um manual para o outro existe uma melhor explicação para isso uma pior explicação para isso e o sistema de arquivos ele é tido como um conjunto de arquivos em uma mesma esfera ou seja de uma mesma entidade que que articulado né consegue integrar aqueles documentos independente da sua da fase do seu ciclo de vida na qual se encontra para atender a objetivos administrativos objetivos técnicos ou necessidades de uso de usuários internos ou externos esses esses conceitos eles são elaborados a partir de um em grande medida apesar que toda a definição vai falar que o documento ele ele pode usar qualquer linguagem qualquer suporte tem qualquer forma de expressão pode ser público pode ser privado ou seja é bastante amplo mas a sua enunciação ele leva como parâmetro sim documentos institucionais em grande medida de documentação pública de sistemas públicos de de informação né posto isso a gente está falando sobre formação de acervo só porque a gente tem essas definições clássicas não significa que não existam documentos de arquivo que possam escapar que vou me corrigir documentos que apresentam determinadas características que permitem a sua equiparação a documentos de arquivo porque eles não estão dentro de um arquivo e que eles são produzidos fora desses sistemas institucionalmente estabelecidos a formação de acervos ela se dá de duas maneiras ou pela pela via ordinária o Cruz Mundê e o Fogueiras trabalha muito bem essa questão se forma acervo através da via ordinária que é ou seja os acervos que se formam e aí já pensando em arquivo permanente eles são produtos de gestão documental isso é o comum isso é o ordinário ou por via extraordinário documentos ou conjuntos de documentos avaliados incorporados diretamente a acervos permanentes não derivados da gestão de documentos isso é um grande parâmetro e é importante para pensar o fato é que quando a gente reflete sobre a noção de arquivo é perceptível que ela foi calcada na ideia de burocracia inclusive no âmbito particular e aí você tem uma série de não tantos assim mas tem alguns trabalhos sobre arquivos pessoais que dizem que documentos arquivos pessoais são arquivos mas é porque há uma equiparação da pessoa que é uma uma pessoa física a uma pessoa jurídica e ambos são tratados como entidade é uma equiparação que se estabelece é um parâmetro adotado para dizer se aquele conjunto é arquivo ou não é arquivo então estão calcando é calcado mais na noção de proveniência de entidade propriamente do que no reconhecimento de organicidade não que não deva haver organicidade porque a organicidade já tem que ser verificada ali no arquivo senão não seria arquivo seria coleção mas a noção de entidade que é exatamente a que eu trago para problematizar essa questão aqui o que é uma entidade né a gente tem algumas divisões clássicas quando a gente pensa no no caráter dos arquivos a gente tem a noção de público documentação de caráter público contra documentação de caráter privado o institucional contra o pessoal a pessoa jurídica quanto a pessoa física e toda essa noção ela recai sobre o entendimento do que é uma entidade que vai permitir esse agrupamento contudo o que essa a questão que surge a partir daí é é que é de arquivos de movimentos sociais que é sobre o que eu estou me referindo aqui que documentos de uma mesma proveniência não estão necessariamente atrelados a uma figura legalmente constituída e para dar o exemplo e eu já estou falando demais aqui daqui a pouquinho eu já encerro eu dou como exemplo o arquivo do MST ele é um movimento para pensar em um movimento que vai atuar como uma grande organização ele é uma organização mas ele não é uma organização legalmente constituída ele não é empresa ele não é fundação ele não é instituto mas ele tem missão clara ele tem definição de competências ele tem uma estrutura organizacional própria ele define atividades ele registra as suas ações utiliza esses esses registros no dia a dia inclusive dando parâmetros para os seus membros de como eles devem produzir determinados documentos claro que para o MST agir e conseguir atuar em diversos âmbitos ele cria figuras jurídicas a gente tem a escola Florestan Fernandes a gente tem a ANCA existe a necessidade para que sua atuação seja efetiva sim de ele entrar em um sistema burocrático mas enquanto movimento ele não pode ser burocratizado a esse ponto senão ele perde o seu caráter essencial que é o de movimento em si hoje em dia eu estou dando o exemplo do MST mas diversos coletivos que também pipocam por aí possuem estruturas semelhantes e eles agem tem atividades produzem registram tem preocupação em guardar a sua memória e se comunicam isso gera acervo e acervo que quando a gente vai para o documento em si quando a gente começa a ler esses documentos ele apresenta características de documentos de arquivo contudo não são entidades legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Estado e essa é um pouco a provocação que eu vou botar aqui eu na verdade posso continuar falando horas sobre isso mas eu já vi que eu falei um pouquinho demais sobre isso e eu quero no debate eu volto e dou continuidade porque eu estou dizendo que eu estou em meu tempo mesmo mas eu quero passar inicialmente a palavra para o professor Flávio Leal que acho que vai dar até continuidade nessa reflexão que eu estou fazendo aqui Flávio só deixa eu te apresentar por favor antes de eu passar a palavra o professor Flávio ele é doutor e mestre em memória social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro ele é especialista em ciência da informação bacharel em arquivologia professor adjunto do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Departamento de Arquivologia da Unirio diretor do arquivo central da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro da Unirio membro da Câmara Técnica de Capacitação de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Arquivos ele tem um currículo enorme aqui mas ele tem atuado pesquisado desenvolvido sempre preocupado com essas relações entre arquivologia memória ética profissional arquivística acesso a documentos arquivos de informação movimentos sociais são todos temas muito caros ao professor Flávio e eu estou bastante ansiosa para ouvi-lo sobre o que tem a dizer um pouco sobre essa reflexão de arquivos existentes fora do sistema convencional de arquivos Flávio muito obrigado pela presença e eu passo a palavra eu que agradeço a você e ao Jean pelo convite prazer também estar com a Ivana mais uma vez para a minha felicidade a gente sempre se encontra nessas discussões o que é sempre muito muito produtivo além de alegre você tem uma coisa que eu tenho cada vez mais primado dando uma máxima importância é da gente poder estar junto com pessoas felizes pra frente que produzem sabe isso é cada vez mais importante à medida que a nossa temporalidade vai acabando a gente vai valorizando ainda mais essas coisas bom mas enfim isso olha eu fico assim é fiquei aqui com a boca coçando estou acostumado com veio as últimas lives tem sido uma coisa de tal maneira informal a gente às vezes quase que briga em público porque está um querendo falar em cima do outro os amigos do boteco o arquivístico que eu diga mas os exemplos que você foi dando eu fui pensando aqui quantos outros exemplos cada um de nós é capaz de ter pra traçar isso e assim eu fico muito feliz de fato de poder estar aqui assim espero poder passar um pouco dessa minha preocupação que não é uma preocupação recente pra quem me conhece na verdade desde 88 eu lido um pouco com documentos de movimentos sociais e é interessante isso não quer dizer que eu faço um bom trabalho não é só dizer que eu estou sobre esse trabalho há muito tempo né mas recentemente um colega me chamou a atenção que tanto tanto o TCC da graduação quanto da especialização me prostituíam um pouquinho na mestrada mas voltei ao tema no um doutorado vão estar trabalhando sempre com essas questões né e aí enfim entrando um pouco aqui eu vou eu fiz uma cola porque eu sou disperso demais então como é uma coisa que a gente fala de paixão né que tá naquilo que a gente gosta de fazer poderia perder a noção do tempo então vou me orientar aqui um pouco pra pra passar pra vocês né eu fiquei pensando um pouco dentro dessa lógica de arquivos movimentos sociais que é uma proposta talvez um pouco maior aí e dentro do título proposto pra gente fora do sistema de arquivos documentos de interesse público eu inicialmente creio que eu faria uma uma provocação a partir do título dos títulos aí pra começar a pensar sobre isso né então eu faria a seguinte sobre a proposta fora do sistema sobre qual sistema estamos nos referindo um sistema administrativo burocrático os documentos formais da administração pública e aí acho que na tua fala você já contempla essas questões né essa essa tensão né que eu espero um pouco mais à frente buscar um pouco do porquê desse meu questionamento eu tenho uma leitura de que essas classificações tendem a a ter uma certa arrogância tecnicista das áreas em desconsiderar os conhecimentos e possibilidades de usos diferenciados que tanto documento que vem dessa estrutura burocrática formal do estado quanto qualquer outro documento ou qualquer outro registro se a gente quiser estabelecer uma diferença da formalidade dos registros burocráticos administrativos de outros registros em todos esses casos há uma apropriação né há usos possíveis de serem feitos sob diferentes perspectivas inclusive se contraponto a própria fala do estado que se pressupõe mais forte né então a provocação inicial é um pouco essa né ou o nosso sistema quer dizer se eu estou pensando nesse sistema burocrático ou posso estar pensando também num sistema com uma abrangência maior incorporando no meu entendimento talvez é um sistema de funcionamento da própria sociedade né nesse caso a provocação está no entendimento de que os documentos estarão sempre dentro de um sistema não só pelo fato de serem todos produtos dessas dinâmicas sociais como também pelos fatos desses documentos possuírem uma mobilidade né uma dinâmica que ao serem postos ou ficarem fora de um dado sistema na verdade de um determinado sistema eles vão estar sendo incorporados em outros né então eu acho que nesse nesse sentido entender sobre que sistema a gente está colocando para fora para fora de qual se eu tiro de um eu posso estar colocando em outro né então essa mobilidade pode ser dentro de um sistema macro que no que sendo constituído por sistemas menores farão usos específicos desses documentos né eu venho sempre na cabeça no meu caso a minha experiência assim com maior com maior peso para mim está na questão da demarcação das terras indígenas por exemplo né em que xerox de documentos registros de documentos diversos né vão se constituir em documentos é probatório na demarcação de terras indígenas na garantia fundiária seja da terra indígena quilombola ribeirinhos enfim e são registros que necessariamente não foram criados dentro dessa estrutura burocrática do estado né mas se utilizam desse conhecimento de estado da lógica do registro né pra dialogarem com esse mesmo estado né então a gente tem umas coisas que me parecem interessantes então a primeira provocação ficaria essa né uma outra uma outra questão que também que eu gostaria eu gosto muito da ideia da provocação né é sobre o nosso entendimento do que seja o de interesse público presente no título né esse público que pra mim tem uma enorme complexidade pois ele deve compreender todas as pessoas grupos ou indivíduos e instituições né é essa necessidade dessa compreensão é é a capacidade de definir o que é ou não é de interesse público né quem define o que é e o que não é de interesse público então eu acho que ao nos apropriarmos efetivamente desse de interesse público seremos obrigado a rever alguma das nossas certezas de especialistas já que nossas decisões né ao levarem em conta via de regra nossos valores nossa visão de mundo exclui tantas outras assim ao classificarmos esse ou aquele documento como de interesse público estaremos conscientemente ou não dizendo que outros tantos não são essa será uma questão eu vou na próxima semana dia 17 eu acho vou participar juntamente com a professora Brenda rouco também da Unirio a gente vai participar de uma de uma live sobre ética profissional que é uma disciplina que eu ministro na Unirio né onde eu espero poder desenvolver um pouco mais essa essa coisa do interesse público dentro dessa perspectiva que eu quero trazer aqui agora mas que talvez fique demasiadamente longa para a nossa discussão seja como for o que eu fico pensando nessa coisa do interesse público é que a definição de interesse público está sempre na perspectiva do especialista ou do próprio Estado em definir se aquilo é ou não é de interesse público né eu acho que a gente tem uma experiência fantástica na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo em mil lá dos centros de noventa e dois é bom para se lembrar né em que nós temos um congresso internacional falando sobre essas questões que me parece muito muito interessante em algum momento da gente recuperar uma publicação o direito à memória enfim de qualquer forma acho que essas questões elas vão ganhar um pouco mais de complexidade quando passamos a perceber que esse fora do sistema ou de qual né seja qual for esse sistema é algo que pode ser temporário quando um documento ou registro que está ou é posto de fora do sistema é integrado a outros ou mesmo pode ocupar simultaneamente e de formas distintas mais de um sistema então nós temos certos documentos que serão incorporadas por exemplo ele é parte de um documento jurídico qualquer esse documento vem para a gente que está no movimento social ou que presta algum tipo de assessoramento essa nossa lógica da organicidade né do princípio da proveniência muitas das vezes esse olhar técnico nosso né não é o mesmo olhar que está posto no movimento social ou a quem está estudando essas práticas então esses documentos são completamente descaracterizados mas são descaracterizados do ponto de vista nosso técnico dessa lógica de produção inicial porque ele se insere agora num outro sistema em que os seus usos se darão de outras maneiras não estou dizendo que ele vai perder o seu sentido inicial não é isso estou dizendo que a forma como ele vai estar inserindo numa outra num outro acervo é um outro acervo né isso nos remete a questões muito diferentes e quero reforçar aqui algo que eu vou mais à frente tocar não estou falando aqui de importâncias não estou falando de valoração são coisas distintas que são utilizadas em lugares diferentes de maneiras diferentes né bom então na minha cabeça a ausência dessa compreensão dos usos das multiplicidades dos usos tem nos induzido a dizer que há sistemas mais importantes do que outros isso é um indicativo na minha cabeça né é tino o centro das culturas de um modo geral é precisamos compreender que nossas vidas possuem diferentes práticas e apropriações que em cada espaço ou sistema se assim entendermos né há determinados elementos que são mais ou menos importantes em função das nossas referências e apropriações então nessa linha de raciocínio né quando eu falo fora do sistema de interesse público né estou tentando conscientemente ou não dizer que há uma lógica de valoração desses documentos sobre os outros daí a necessidade de revermos uma série de questões dentre elas aquelas que delegam aos especialistas no nosso no meu caso né arquivista e tudo mais a dizerem né o que é ou não de interesse público eu acho que já não cabe mais essa altura do campeonato se a gente está olhando ou está querendo uma sociedade de fato democrática em que pese alguns retrocessos momentâneos que a gente possa ter eu acho que essa é uma outra questão importante para a gente pensar as conquistas de hoje não serão eternas porque nós continuamos atuando com outros sujeitos de correntes políticas contrárias que tem uma visão de um mundo diferente então a manutenção dessa conquista exige da gente uma vigilância constante dessa prática né bom de qualquer forma eu acho que daí essa necessidade da gente rever isso né eu acho que não cabe mais essa lógica né do Estado dizer o que é e o que não é de interesse público numa sociedade que é multicultural né sobre todos os aspectos culturais religiosos sexuais então a gente tem uma universidade muito grande eu acho que cabe ao Estado e aqui eu estou me baseando muito na Marilena Chauvin na introdução desse trabalho que eu citei há pouco no direito à memória da Secretaria Municipal de São Paulo de Cultura de São Paulo de 92 em que ela chama a atenção não é mais papel do Estado da nossa sociedade democrática e tão diversa a dizer o que é e o que não é de interesse público cabe ao Estado agora estabelecer as condições para que cada grupo social cada indivíduo determine e tenha condições de preservar aquilo que é seu a discussão dele está numa discussão de patrimônio eu não estou dizendo que a gente tem uma prática de olhar para esses documentos com uma lógica de menor valia porque oriundos de uma estrutura diferente daquela para a qual a gente foi formada uma estrutura de poder específico do Estado é claro que assim não vai dar para eu avançar por questões óbvias mas vou deixar de fora algumas dessas discussões mas eu acho que outras questões que afetam diretamente os limites dos usos e destinos que podemos fazer desses documentos sobretudo os documentos públicos ou aqueles que venham a ser incorporados como de interesse público nós falávamos agora dos documentos públicos pessoais que são muitas das vezes verdadeiras coleções quer dizer essa nossa preocupação esses nossos conceitos é fundo é série é conexão é arquivo é museu é biblioteca é documentação dependendo dos sujeitos dos atores outros especialistas que falam isso de regra a gente corre risco de estar falando isso como aquilo que a gente exerce é sempre mais importante então não se não é documento de arquivo me desculpe o meu documento de arquivo é muito mais importante que o documento do centro de documentação é mais importante sabe então acho que tem uma discussão que a gente precisa pensar e quando o diretor do arquivo central por exemplo eu me deparo já me deparei com algumas discussões sobre incorporação de acervos pessoais dentro da universidade inclusive esse é um outro objeto que vai ser discutido no café com arquivo documentos em questão documentos em questão acho que tem um outro título um outro finalzinho de título coordenado pela Fernanda Monteiro que a gente vai conversar um pouco sobre isso também que também resulta já de uma certa discussão e que vai estar presente na tese também na minha tese que é um pouco isso quer dizer essa passagem do privado para o público implica no movimento de cuidados privilegiados de documentos que serão guardados com toda a estrutura de Estado então isso implica né num num deferimento diferenciado né então essa essa movimentação toda tem essa esse viés de importância que a gente atribui se a gente olhar para os documentos que estão na sua grandissíssima maioria guardado nas instituições arquivística ou nas instituições de pesquisa a gente não vai encontrar uma documentação do Flávio Leal da Silva não vai você vai encontrar da instituição em Rio né ou de algum espaço burocrático enfim tem sempre um olhar de importância atribuído a isso e aí me parece uma coisa interessante a gente recuperar o texto tem um texto acho que é do Roberto da Mata que vai falar isso no documentos privados de interesse público né do Instituto Fernando Henrique Cardoso sobre essa prerrogativa né se somos todos iguais perante a lei o que justifica o tratamento diferenciado uma legislação específica para documentos do presidente da república né é só uma discussão para a gente dar uma provocada um pouco dessas questões valorativas de qualquer maneira é por essas questões é que devemos ficar atentos sobre esse de fora né um de fora que não busque menosprezar sua importância e os usos dos documentos pelo contrário que nos impõe pela força de um tal de um calabouca né tão comum atualmente a necessidade de maior compreensão sobre o seu significado e justificativos muitos dos argumentos que eu tento trazer aqui né estão baseados na experiência de aproximadamente uns 30 anos eu diria ligado a isso né a processos de regularização fundiária indígena assessoramento de movimentos sociais ligados aos ONGs né que independendo de onde a gente esteja alguém fala assim você vai querer burocratizar o movimento social e aí você tenta explicar o que você não quer não é ideia burocratizar o movimento social é que esses registros podem colaborar de maneira significativa para isso que a gente está buscando enquanto demanda daquele coletivo e mais do que isso às vezes não é nem fazer montar acervo mas é se apropriar da noção de documento ou de registros feitos pelo Estado então a gente se apropia do conhecimento do Estado para usar contra ele mesmo é isso para mim ficou muito evidente lá na no meado dos anos 90 quando eu estava mais engajado nessa discussão da debarcação de terras indígenas porque o que justificou a criação daquele projeto no departamento de antropologia do museu nacional da UFRJ foi exatamente a ausência de organização dos documentos do Estado que afetavam direto ou indiretamente a questão dos índios a demarcação das terras dos índios e aí o Estado não tinha o menor controle e muitos pesquisadores tiveram acesso a esses documentos e puderam reproduzi-los em algum momento documentos que depois foram queimados e aí você chega a gente chega com um documento com a chancela do Estado e diz assim você não pode negar o que você falou então o Estado não pode negar aquilo que ele fala se ele nega a sua fala ele nega a si mesmo né quem já teve a oportunidade de ler Brasil Nunca Mais lá na introdução né quando a gente tem lá a ideia do porquê não utilizar os relatos das vítimas da ditadura e fazer uso dos documentos públicos ainda que fosse um múltiplo documento encontrado porque naquele documento encontrado o Estado não poderia refutá-lo porque ele estava falando do Estado a comprovação dentro da lógica de funcionamento do Estado dizer esse documento é meu então eu cometi então eu acho que tem aí uma coisa interessante nisso que eu acho que agora diante dessas novas tecnologias à disposição em que a noção de registro não passa mais pela estrutura burocrática do Estado de registrar de escrever mas basta que tenhamos um smartphone na mão mesmo esse vagabundim não é um chique nem novo igual a de uma amiga minha mas é ele é capaz de gravar fazer um vídeo a gente tem aí exemplos muito recentes diversos mas talvez um dos mais contundentes hoje é o caso do segurança negro George Floyd né morto nos Estados Unidos que desencadeou uma série de coisas a partir de um vídeo que um cidadão fez da ação desse sujeito então a gente tem uma série de registros que transitam que podem ter surgido fora da estrutura do Estado porque não formal mas que dado o contexto e a forma como eles são utilizados eles são incorporados a esse funcionamento do Estado né então a gente tem aí um conjunto de possibilidades de provocações no meu entender que nos permitiriam assim buscar então eu acho que mais do que o fora do sistema são os usos que faremos desses documentos que nos dará a condição de valor como de interesse público o interesse público que não pode ser aquele ou que não é necessariamente aquele definido pelos especialistas pelas instituições públicas mas sim pelos grupos sociais específicos que farão uso da maneira que lhe couber na busca das suas demandas sociais eu acho que por hora por enquanto é isso eu fico por aqui desculpa a leitura ser um pouco mais chata mas é para eu não me alongar mais do que devo ter me alongado e é para Deus então obrigado aí tá certo muito obrigado Flávio nossa eu já já quero discutir sobre tudo porque é muito interessante as colocações que você fez e que e que disse isso dá quase uma tese para cada uma delas mas não vamos não exagerarei aqui prometo né mas antes a gente entrar no debate eu gostaria de de passar a palavra a professora Ivana Parrela é professora Ivana ela tem graduação em história pela Universidade Federal de Ouro Preto especialização em organização de arquivos pela Universidade de São Paulo mestrado e doutorado em história pela UFMG é professora atualmente é professora associada professora de arquivologia associada ao departamento de teoria da UFMG recentemente voltou de um modo bastante atribulado não Ivana estava desenvolvendo pós-doutorado na Espanha e no meio dessa pandemia teve que retornar e um pouco da fala que ela fará hoje é como se dá o registro dessa memória imediata o que está acontecendo agora quais são as iniciativas para não fugirem da mão certos registros impressões verificações etc que se dá em outros âmbitos além do sistema do arquivo e que o sistema de arquivo também deve contemplar e incorporar posteriormente aí eu não vou nem me adiantar na reflexão Ivana muito obrigada pela sua disposição de participar hoje com a gente nesse debate você tem a palavra Boa tarde Flávio Sônia colegas do CEDEM é um prazer participar boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pelo Facebook quando eu recebi o convite da Sônia e do Jean eu fiquei pensando em como nós nos arquivos públicos poderíamos discutir esses acervos produzidos para além desses sistemas e como poderíamos trazê-los para dentro dos arquivos públicos eu costumo dizer que eu adoro ser servidora pública eu sou daquela chapa branca adoro trabalhar no serviço público especialmente nos arquivos então em 20 anos de experiência uma questão que eu acompanhei de perto foi justamente essa discussão sobre o que é o documento privado de interesse público e como ele entra no arquivo público como a Sônia adiantou essa situação traumática da pandemia ela me levou a refletir sobre como os arquivos estavam difundindo seus acervos nesse contexto da pandemia mas especialmente como arquivos públicos estavam procurando trazer para dentro das instituições um relato não oficial sobre a nossa experiência de isolamento social de confinamento como a Espanha experimentou até então muito distinto inclusive da experiência que nós temos vivido no Brasil então estabelecido esse nosso objetivo eu selecionei para nossa conversa hoje três experiências arquivísticas de fomento à produção de narrativas em diversos formatos suportes para integrar o acervo de instituições distintas tomei como critério eleger três arquivos municipais até para ficar mais fácil essas comparações dois deles são espanhóis que eu acompanhei de perto nesse período por meio do Facebook e de outras redes sociais né o arquivo de Málaga e o arquivo de Barcelona e para ficar mais próxima da nossa realidade eu elegi um arquivo brasileiro que é o arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro e que vai permitir não só construir esse contraponto o nosso olhar sobre a pandemia e o isolamento mas até mesmo perceber a repercussão dessas iniciativas do exterior entre nós pois o arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro ele declara em seu site em suas redes sociais ter se inspirado em várias experiências internacionais inclusive na experiência catalã para construir sua proposta de colheita de recolhimento dessas narrativas sobre a experiência da quarentena ou do isolamento social então eu estava na Espanha nesse momento do decreto do estado de alarme pelo governo fechamento das universidades suspensão de voos pelo que eu acompanhava da situação aqui no Brasil esse movimento lá foi muito mais restritivo até porque Itália e Espanha enfrentaram num primeiro momento uma situação extrema e nesse contexto o meu projeto de um trabalho de pós-doutorado sobre difusão e ações educativas nos arquivos foi por água abaixo então eu resolvi estudar nesses três meses que eu fiquei na Espanha até porque eu sabia que eu não poderia voltar imediatamente como que nesse auge do isolamento social os arquivos estavam se comunicando com seus públicos como eles se mantinham conectados com seus usuários e o que eles ofereciam nesse contexto adverso e inédito da pandemia esse é um trabalho que eu ainda estou desenvolvendo junto com dois parceiros o professor José Maria Cuenca Lopes e a minha aluna Suelen Melo Alves de Melo e juntos nós começamos uma discussão sobre o que os arquivos ofereciam por meio das redes sociais durante o período e nos organizamos para acompanhar essa oferta de serviços de novos olhares sobre os acervos no momento em que as consultas presenciais estavam fechadas especialmente a partir de primeiro de abril vários lugares vários órgãos começaram não só órgãos públicos mas também entidades e coletivos começaram um movimento nas redes sociais de coleção de depoimentos sobre o enfrentamento da pandemia né então nesse universo menos formal das redes sociais nós optamos por acompanhar os arquivos no facebook né que é um espaço que normalmente esses arquivos já tem uma dinâmica mais consolidada de difusão e de interação com o público né e que também nós três já tínhamos experiência de trabalho com a rede social né e procuramos né destacar é é como que que o trabalho arquivístico se qualificou nesse momento né nós identificamos por exemplo um crescimento na disponibilização de documentos digitalizados de republicação de instrumentos de pesquisa né em vários casos mas o que eu trago aqui são essas três experiências que se identificam ora como recolhimento da história ou da memória do confinamento ou ainda né no caso brasileiro como a coleta de testemunhos da quarentena né é interessante observar essa distinta nomenclatura para uma ação muito parecida mas dá numa num processo de monitoramento dessas instituições também é interessante observar como que o arquivista da instituição pública ele apresenta a um público tão amplo como de grandes municípios como é o caso de Barcelona e Rio de Janeiro uma proposta de oferta de documentos para subsidiar a história e para adentrar nessas instituições como parte de uma coleção como narrativa tá do público como outros olhares para um acontecimento como esse o arquivo municipal de Málaga ele fez um recorte que foi estimular a doação de registros fotográficos da história do confinamento então nesse caso se fomentou o registro do que a população considerar mais característico dessa experiência e no caso Malaguenho foram registradas as longas filas espaçadas para a entrada no supermercado as ruas vazias que são uma constante nas redes sociais nesse momento a experiência de tomar sol nas varandas que é algo que que é pouco usual para nós nós não temos varanda porque nós nos jogamos nas ruas e é interessante também considerar que o confinamento na Espanha começa no fim do inverno além disso algo muito próprio da experiência espanhola foi louvar o trabalho dos profissionais de saúde sempre às 20 horas todos os dias com salva de palmas e ao som da canção resistirei então na verdade essa iniciativa como explicou Noelia Lozada que seria equivalente a uma secretária municipal de cultura ela tinha o objetivo ela tinha e tem a expectativa de animar uma participação da população criando no arquivo o que a instituição chamou de um espaço para recordar no futuro como se viveu esses dias de confinamento pelo Covid né então todas as peças de divulgação da campanha de Málaga foram ao ar a partir de 1º de abril né com uma divulgação muito grande da imprensa né da região Andaluzia enfatizando né esse esse distintivo que eu identifiquei no caso de Málaga que é convocar a população para criar documentos para a história né ao contrário do que a gente tem os outros dois casos aqui a tônica foi essa né convocar a população né como agentes da história para entrar né e eles deixam muito claro em alguns momentos eles usam inclusive a palavra recolhimento né o conjunto constituído seria recolhido avaliado né pelos técnicos da casa o arquivo ele solicitava que o a imagem enviada ela fosse identificada descrita né e no caso do arquivo de Málaga necessariamente ela seria divulgada não só nas redes sociais como no para consulta no futuro o arquivo do Rio de Janeiro ele nos apresenta de cara uma uma proposta né que já se diz inspirada nessas iniciativas internacionais né não só do arquivo municipal de Barcelona mas uma experiência também dos historiadores que trabalham com a perspectiva da história pública e aí eles destacam uma associação de profissionais de Nova York que tem trabalhado de uma maneira similar né no caso do arquivo do Rio de Janeiro essa proposta de documentar coletando essas histórias eu tenho uma um distintivo bastante interessante que é a a própria estrutura né que recebe a o depoimento ao clicar no site da instituição nas redes sociais você não só autoriza a divulgação do 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 seu depoimento como você se identifica de uma maneira mais ampla você diz da sua idade da sua é de que lugar social você fala né sua família trabalha em setores essenciais onde você está né que é um são questões muito muito importantes e no caso do arquivo do Rio de Janeiro também se destaca né a possibilidade do anonimato né é claro que as três instituições elas têm né uma situação bastante distinta em nós né nesse contexto de crise política que vivemos hoje né fica muito mais é claro se nós pensarmos nisso para entender por que que é esse arquivo do Rio de Janeiro que enfatiza a possibilidade do anonimato né você pode no caso do arquivo do Rio de Janeiro escolher fazer seu depoimento né contando com o anonimato mas sem deixar de lado autorização para revelação futura do material né no caso do do arquivo do Rio de Janeiro para além do depoimento eles abrem também a possibilidade que você agregue fotos imagem em movimento né então se nós temos um que enfatiza a fotografia nós temos um outro exemplo no arquivo de Málaga que prioriza aliás no arquivo em Málaga desculpa se priorizou a imagem no arquivo do Rio de Janeiro se prioriza o depoimento né que a instituição chama em vários momentos de testemunhos e a esse testemunho você pode agregar outros outras tipologias documentais um dado interessante é também comparar as estruturas nas quais esses arquivos estão inseridos né no caso do arquivo de Barcelona né que é uma experiência é a experiência mais ampla no fim das contas eles têm uma uma perspectiva de memórias do confinamento né mas eles destacam o tempo inteiro que esse projeto esse espaço virtual criado onde todos os documentos são coletados está hospedado no site de participação cidadã que se chama decidir em Barcelona que permite o envio não só do do depoimento escrito fotográfico de áudio ou de vídeo mas requerem também dados descritivos que vão permitir para os técnicos das instituições futuramente uma catalogação correta né então isso como eles mesmos destacam será um elemento valioso para o estudo e para a recuperação da memória desse episódio de confinamento né o arquivo catalão também destaca que esse documento entra no arquivo como doação para a construção da memória pública de Barcelona né então um elemento que também é interessante para a gente pensar aqui é a força que esse discurso identitário tem né na Cataluña nesse momento em que nós estamos vivendo ah e o arquivo de Barcelona ele também tem se dedicado a documentar o testemunho de serviços municipais né então é um 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 o público trazendo né o o documento privado para a instituição pública, mas é também o movimento do arquivo de registrar a ação do serviço público de uma outra perspectiva, que é a atuação nesse contexto de crise. Então, eles recortaram também o grupo que se dedica àqueles trabalhos de natureza essencial e buscam atingir o máximo de trabalhadores municipais para essa amostra ampla e significativa de como esses setores estão atuando, priorizando uma multiplicidade de idade, categoria, gênero, enfim. Procurando dar um olhar mais amplo, mais diverso para os registros da pandemia, da experiência da cidade de Barcelona nesse episódio. E na orientação sobre como gravar o vídeo e explicar o que tem sido a experiência, eles enfatizam que é importante, inclusive, avaliar se as experiências tanto do servidor municipal quanto do público, se elas têm sido positivas ou negativas nessa experiência, não só com a pandemia, mas também com os serviços públicos. E aí um dado interessante é que na Espanha, em outros lugares, as multas à população que foram muito pesadas pelo descumprimento dessas regras de isolamento. Então, analisar também como populações e trabalhadores das áreas essenciais vivenciaram isso, traz esse elemento a mais. E, ao falar do arquivo de Barcelona, eu queria destacar o seguinte, esse arquivo tem uma longa história de coleta de depoimentos orais relacionados à história da cidade, uma função que ele realiza desde a década de 80, quando se cria uma sessão de fundos orais no arquivo histórico da cidade de Barcelona, naquele momento, e que isso constituiu mais um passo na análise deles para a constituição de fundos sociais audiovisuais. Então, a experiência do arquivo de Barcelona ela mescla as experiências que eu estou apresentando aqui, tanto do arquivo de Málaga quanto do arquivo do Rio de Janeiro, o arquivo geral da cidade, e agrega uma experiência anterior de vários esforços para trazer essa participação, como eles mesmos enfatizam, cidadã e constituir desde a instituição fundos com caráter social, conjuntos organizados arquivisticamente, mas que dialoguem com esse olhar da população. Assim como o Flávio e Sônia realçaram antes, eu acho que os três casos que nós apontamos, as três experiências, a Sônia enfatizando seu olhar sobre o próprio Sedem, o Flávio traçando um relato de sua experiência com os arquivos dos movimentos sociais, eles mostram a necessidade de nós refletirmos sobre como a arquivologia dá conta desses acervos produzidos fora da burocracia da administração, que é a base do acervo da maioria das nossas instituições, e como até mesmo dentro das instituições nós podemos dar outros usos a esses acervos. Eu estou vendo aqui que eu extrapolei também o meu tempo nessa apresentação, mas eu acho que trazer esse olhar a partir dos arquivos públicos, a partir desse movimento das instituições para trazer o público para dentro do acervo, traz uma outra cor para o nosso debate. Eu agradeço pela oportunidade e vamos lá, vamos discutir. Muito obrigada, Ivana, foi ótimo. é quando a gente gosta do assunto e pesquisa e reflete, tem realmente muito a falar, a gente acaba extrapolando, e nem gostamos nós três de falar, então se agrava ainda mais. Eu vou abrir agora o debate para o público, normalmente eu costumo abrir, eu mesmo fazendo uma pergunta, eu já tenho algumas perguntas, mas mediante um controle pessoal, eu vou passar primeiro a palavra ao público que nos acompanha, antes eu quero agradecer, lembraram por mim o nome do Benjamin Perret, ele realmente fadiou ali, deu um branco, mas a Elsie Houston casou com ele lá no final dos anos 20, numa dessas excursões, desses longos períodos que ela passava em Paris, casaram e pouco tempo depois vieram e se mudaram para o Brasil, e ficaram uns três anos até que a movimentação política do país e desses militantes acabou ocasionando essa necessidade de saída do casal do país mesmo, eles voltaram para Paris na ocasião, mas parte, existe nesse conjunto do livro Xavier alguns documentos do Perret, inclusive ele acompanhou também ao longo da vida, mesmo muitos anos depois a trajetória do Perret, quando o Jatiles se separou da Elsie Houston, ela acabou indo morar nos Estados Unidos, onde faleceu posteriormente, o livro Xavier acompanhou um pouco a vida dos dois e também reuniu documentos sobre eles. Obrigada a todos por me lembrarem, e eu vou iniciar a pergunta, é uma pergunta enviada pela, eu peço desculpa se eu não vou pronunciar corretamente o nome, não tem aqui para me dizer qual é a pronúncia correta, mas é Lohane, Lohane Soares, né, a Lohane ela está perguntando, né, deve estar aparecendo para vocês aí, os palestrantes, ela quer entender um pouquinho melhor o que a gente entende por sistema de arquivos e em qual sentido esse conceito é compreendido na discussão. Eu vou tomar liberdade para juntar com uma outra pergunta que chegou do Bruno Henrique Machado, que ele pergunta, será que os sistemas estão pensando nos documentos de movimentos sociais? Então, eu aproveito e lanço esse bloco aí primeiro de perguntas, eu não sei se vocês, talvez o Flávio começar a responder, acho que todos nós temos um pouco que comentar o assunto, mas talvez o Flávio? Bom, posso? Não vejo problema, não. Bom, então, eu acho que inicialmente é uma coisa a gente se apegar ao conceito de sistema de arquivos, né? Então, a gente está pensando aí, pensar sistematicamente esse conjunto de arquivos que compõem uma dada instituição, né? Então, a gente está falando de um conjunto, né? Um sistema de arquivos, né? Que vão dar conta do que a gente estiver resolvendo. Esse é o conceito mais clássico. Agora, a minha proposta foi exatamente a de problematizar o que é esse sistema, né? Não só o sistema de arquivo, mas pensar no sistema, esse sistema social que comporta essas representações documentais, né? Então, eu posso estar falando do sistema de arquivo, e aí eu queria frisar, assim, um dos cuidados que eu tenho muito grande quando a gente está falando, discutindo a questão dos movimentos sociais, e eu não estou falando da incapacidade das pessoas compreenderem sobre o que a gente está falando, eu estou falando é que é uma discussão que envolve outros saberes, cuja esses conceitos técnicos de uma área específica, se levado muito a rigor, podem viabilizar algumas discussões, alguns entendimentos, que também eu espero ter conseguido deixar claro, que é um pouco dessa arrogância das áreas especificamente, você fica olhando só para a tua área num olhar etnocêntrico, se é que eu posso falar isso por vista do meu campo, mas você meio que achar que só o teu conceito, só aquilo como você se apropria, é a forma correta com a qual você trabalha, eu acho que esse é um pequeno, é uma questão, então acho que enquanto conceito de sistema de arquivos, você tem um conjunto, um número de arquivos independentemente dessas relações. A outra pergunta, qual foi, Sônia? É o do Bruno Henrique, ele está perguntando se os sistemas estão pensando nos documentos de movimento social, e ele está falando de arquivos públicos. Perfeito, então, mais uma vez, aí eu volto, vou ser repetitivo, desculpe, se é que eu entendi, eu estou pensando em sistema dentro dessa maneira um pouco mais amplificada, não estou me atendo a um conceito, uma coisa fechadinha, então, eu tenho, assim, sistema seria essa possibilidade de pensar como as coisas estão funcionando. A Ivana estava dando alguns exemplos, você trouxe outros, no Arquivo Geral da Cidade a gente tem outros exemplos, não comentando desse investimento em si, mas eu lembro que eu trabalhei na organização dos Imprensa Alternativa e Cultura de Resistência, um acervo interessante, que nada mais foi do que reunir produções culturais feitas por pessoas físicas, por anônimos, e juntou isso tudo num projeto do Rio Arte, eu acho, não lembro muito bem, e agora são documentos públicos, então, acho que é um pouco isso. Posso aproveitar as duas, bom, o Flávio respondeu a noção de sistemas, que é um pouco que todos nós entendemos, é uma definição clássica também, mas eu vou aproveitar essas duas perguntas, Flávio, e eu vou emendar com uma observação que você fez, quando você estava fazendo aquela reflexão sobre o que significava exatamente ser fora do sistema, e que isso podia ser temporário, ou nunca se efetivar, ou se efetivar, ou ele entra, ou esse conjunto de documentos que está fora pode entrar no sistema, tudo depende, na verdade, do que está acontecendo, da vida que está correndo ali, as pessoas esquecem, às vezes, que documentos são registros de vida, do dia a dia das pessoas, eles não são descolados do cotidiano, muito pelo contrário, por isso que eles expedem, por isso que eles são probatórios, mas num dado momento da sua fala, você disse que não cabe ao Estado dizer o que é de interesse público, e aí eu fiquei pensando no Total Archives, aquela tentativa canadense de arquivos totais, onde eles admitem que o Estado, ele tem uma função, ele é um guarda-chuva tão grande, tão grande, que ele deve abrigar todos os registros, claro que não ia dar certo mesmo, ele tinha que abrigar todos os registros, trazer para si todas as expressões emanadas da sociedade. Se isso fosse possível, eles também não conseguiram, mas a corrente existe, e está, é, então, é, então, está aí, seria uma, seria tornar público do Estado tudo o que não é, né, e seria uma espécie de controle, também, sobre registros, sobre preservação, sobre absolutamente tudo, aí sim, se fosse adotado uma perspectiva de Total Archives, existiria um sistema que a brigaria que a brigaria trairia para, aí também falando da questão do Bruno, traria para dentro de um sistema arquivístico, não só movimentos sociais, não só documentos de movimentos sociais, mas documentos de qualquer ordem, né, não havendo esse tipo de perspectiva, até a entrada ela se dá de outra maneira, né, não sei se você quer explicar um pouco melhor essa, o Total Archives, aí se, pelo que eu vi, você agradeceu que não deu certo. é complicado, complicado. Da onde eu olho, da maneira como eu olho, nessa perspectiva, primeiro que a gente corre esse risco de um controle absoluto, pressupondo ser possível, mas a minha discussão talvez seja mais simples, né, no sentido de que essa lógica de guardar também, é uma lógica que também está contextualizada em determinados sujeitos, em determinadas práticas culturais, as sociedades, e aí, você desculpa, eu, parece até antropólogo, não sou antropólogo, não entendo muito bem dessas discussões, mas uma coisa que fica muito clara é que as nossas práticas são as nossas práticas, e que, por exemplo, são muitas as sociedades, não só no Brasil, sociedades de no Brasil e fora, no Japão parece que tem muito dessas práticas, as pessoas constroem coisas, fazem coisas para depois quebrar, sabe? então essa lógica de guardar é muito mais o processo do que o produto, então, essa coisa do acúmulo da arte, né, das representações culturais, envolve especificidades, complexidades dos grupos, os caras não querem, até porque também muito do que tem de registro sobre indivíduos produzidos pelo Estado, muitas vezes são informações que o sujeito não gostaria de estar ali registrado, o cara que vai preso, o cara que está sujeito a um determinado tipo de enfermidade, então a gente envolve registros produzidos pelo Estado que, de alguma maneira, se absorve de informações do sujeito na sua intimidade, ele não gostaria, quando os de nós, né, e aí eu falo de sociedade, hoje dados os cargos que nos ocupamos numa esfera pública, que a função que exercemos nos tira, talvez, dessa totalidade, ou minimiza alguma coisa, mas o único registro que o sujeito tem de si produzido pelo Estado, se tiver uma certidão de nascimento, o máximo registro de ocorrência, né, então, essa, deixar que os sujeitos dentro das suas individualidades, individualidades, enquanto grupos, de decidir se querem ou não querem produzir e acumular coisas, uma decisão dos grupos de cada meu Estado oferecer essas possibilidades dentro dessa lógica dos movimentos sociais, e não dizer que só aquilo que ele, Estado, produz, essa estrutura burocrática que ele produz, é o que vale. Por exemplo, eu lembrei aqui agora dos narradores de Javé, recomendo assistirem ao filme, né, que acho que essa discussão está muito interessante ali. Não sei se respondi, isso, né? Não, sim, claro, eu já estou até fazendo outra ponte com a fala da Ivana, porque quando a gente está pensando ainda na sistema, no sistema, o que entra e o que, e aí também conectando com a sua fala, um pouco com a minha, o que fica dentro, o que fica fora dos canais oficiais de preservação documental, esses três exemplos que a Ivana deu dos arquivos municipais, Málaga, Rio de Janeiro e Barcelona, o que eles estão fazendo é trazer para o sistema coisas que não emanam de sua própria atividade, mas eles estão estimulando a entrega de registros para tentar mapear aquilo ali. Eu queria que você falasse um pouco, Ivana, e é que eu estou ainda conectando, eu vou, eu já vou, tem um monte de perguntas, eu já vou passar as outras perguntas só para não perder o mote da pergunta inicial, porque eu achei muito interessante quando você falou de Málaga, está falando para trazer dentro para o sistema, e tanto traz para o sistema de arquivos que os documentos, segundo o arquivo, serão recolhidos e avaliados, avaliados como, com que critério, com que base, se eles não estão sendo produzidos no sistema ao qual eles vão integrar a partir daquele momento. Quais são os valores adotados? Você tem algum? Eu fiquei super curiosa para saber disso. Agradeço a Lohane e ao Bruno pelas perguntas. Realmente, eu acho que a gente tinha que ter começado, Lohane, explicando que nós não estamos falando, utilizando uma definição clássica de sistema. Nós não poderíamos aqui te dar uma definição como a de José Maria Jardim. Nós, o Flávio usou o sistema pela primeira vez, aliás, a Sônia, ao falar da estrutura do arquivo, do CDEI e do arquivo da universidade que ele integra, que é o Neste, e aí nós embarcamos e começamos a usar o termo de outra maneira. Eu acho que o que melhor sintetiza seria estruturas burocráticas. E não um sistema formalmente constituído com todos aqueles requisitos que normalmente a gente discute em nossas aulas de arquivologia. Eu prefiro usar essa terminologia. A Sônia, no início, ela disse ter tido até uma outra ideia para o título, para esse... Na conversa de bastidor, eu falei que eu tinha outra ideia. Ela falou que a gente podia ter partido do Norbert Elias para discutir esses arquivos, fora dos arquivos, dessas instituições, dessas entidades. A noção de outsider. A noção de arquivo outsider. Era uma ideia assim. Então, é preciso destacar isso. Agora, o arquivo de Málaga e eu já vi aqui no Facebook que outro colega, o Marques, até fez essa pergunta. Quando eles usam o termo colher, recolher esses documentos e avaliá-los, eles chamam a atenção para o seguinte, eles farão uma identificação de quem doa do local em que a doação, que a imagem, no caso de Málaga, retrata e vão incorporar isso numa coleção. e aí eu já respondo ao Antônio José Marques, nenhum dos três se propõe a inserir esses acervos coletados em um fundo, mas constituir coleções que visam a apresentar um olhar da população, um olhar do munícipe, né, sobre a pandemia, sobre as... né, e é interessante o uso do confinamento e da quarentena aqui no Brasil, né, a Espanha fala o tempo inteiro em confinamento, né, o que é estar confinada é bem mais claustrofóbico do que estar em quarentena, sem dúvida, deixa eu aproveitar adiantar um pouco aqui, tem uma pergunta aí pra você, ai, desculpa, eu te cortei, Ivana, pensei que você tinha encerrado, perdão. Não, não, eu acho que eu respondi ao Antônio José Marques, era essa que você iria colocar agora? Não, na verdade, eu ia adiantar porque tem umas perguntas antes do Antônio, mas, bom, você acabou respondendo, mas, enfim, o Antônio também, o Antônio ele é coordenador do Centro de Memória da CUT, ele também foi pego na Espanha, no meio do confinamento, eu preciso dizer, a gente acompanhou um pouco a história aí, mas antes tinha chegado uma pergunta da Raquel Mello pro Flávio, e ela fala assim, pensando na representatividade tão importante nos arquivos, quais seriam as consequências da recente destruição das estátuas de colonizadores? Ainda bem que a Raquel é a minha amiga, né? Vamos lá. Então, como é que eu vejo isso? Oi, Raquel, vejo, nos vemos mais tarde. Eu acho que tem aí uma questão posta aí, primeiro, pensando um pouco no que a gente está falando aqui, em termos de registros, eu nem vou avançar muito mais nessa discussão, mas é pensar, primeiro, o que está sendo registrado e por que está sendo registrado a partir desses atos, né, das destruições das estátuas. Então, a gente tem aí, eu estou tentando, o meu esforço é para falar essa coisa do registro, né, o mais próximo possível dos documentos, de um tipo de documento. Agora, a destruição, as consequências da destruição das estátuas, ela é representativa sobre todos os aspectos, sobre o ponto de vista de um valor a ser, né, sustentado pelos poderes o tempo todo, né, inclusive, eu diria assim, uma das razões pelas quais nós temos tantas estátuas que sequer sabemos de quem é, porque estão ali, se dá muito em função dessa ausência de identidade entre o que a gente vê e aquilo que a gente valoriza. Então, não tem uma relação de identidade entre o que está exposto e entre o que eu vejo. Nesse momento que a gente encontra, embora essas estátuas pudessem estar ali há 500 anos e as pessoas ignorassem por algumas razões, o contexto que nos trouxe a olhar para essas estátuas hoje impõe a necessidade de derrubá-las, porque elas são representativas de um tipo de valor, um tipo de olhar que já não cabe mais. Então, se antes estava ali ignorado, agora a gente vai destruir. A gente ocupa, então, o espaço disso de uma outra maneira. A minha provocação é sempre de a gente conseguir fazer com que essas representações sejam aluçadas ao sujeito que está aqui embaixo e ele conseguia entender por que aquela estátua estava ali. Por que o Estado produz um tipo de documento, um tipo de representação. Eu acho que esta apropriação do porquê que se constrói, porquê que se produz, porquê se edifica, porquê se faz o documento, é o que aos poucos, consciente ou inconscientemente, dependendo de alguns contextos, a sociedade de um modo geral vai se apropriando. então quando o sujeito faz lá o vídeo de uma ação aqui no Rio como foi nos Estados Unidos envolvendo violência policial, ele já se deu conta de que é um tipo de registro, um tipo de prova que ele vai estar encaminhando. Ele não está preocupado com as autenticidades, se é fúdice, se é certo, ele está preocupado em comunicar, em fazer o registro disso. Então acho que as consequências são essas. primeiro uma consciência coletiva externada sobre o que representam esses patrimônios, essas edificações ou poderão ser outros documentos, outro tipo de registro. Uma vez se apropriando disso, o que a gente faz? Vamos produzir outros documentos. A gente já tem todo o movimento para a criação de uma estátua do Geórgio lá. Então a gente tem aí uma série de discussões que estariam a reboque dessa apropriação de uma forma de exercício de poder do Estado sendo negado. Esse Estado que representa ou deveria representar uma coletividade ou a maior parte dessa sociedade e essa sociedade desnacional. Não é isso que eu quero. Eu quero uma outra coisa. Perfeito. Muito obrigada, Flávio. Eu vou agora fazer uma última pergunta que é do Antônio José Marques e depois eu já vou encerrar porque a gente está tão boa a conversa, a discussão, o debate que todos nós extrapolamos nosso tempo inclusive o tempo de debate. O Antônio fez essa pergunta para mim mas eu vou fazer a questão de dividir com os colegas. Ele fala assim, porque eu tenho certeza que todos se identificam com essa pergunta. Sônia, você disse das dificuldades que as instituições e os movimentos têm de organizar e preservar os seus acervos. Eu sinto que isso acontece muitas vezes pela falta de reconhecimento de que essas instituições sofrem no próprio meio acadêmico. Eu gostaria que comentasse, eu imagino que você está se referindo a uma espécie de preconceito em relação aos arquivos desses movimentos. Olha, Antônio, eu acho que tem uma primeira coisa. A militância se dá de diversas formas. Onde há movimento há militância. Eu faço um depoimento pessoal, eu me considero uma militante da causa dos arquivos. Eu defendo, eu brigo, eu discuto, você bate a mão na mesa, passa o chapéu em todo mundo, você faz o que tiver que fazer para que a documentação ali, a importância, os arquivos sejam reconhecidos, o seu papel social seja, né, seja tido como qual, com a relevância e a pertinência que tem e tudo mais. Você sente isso aí, acho que todo mundo que atua em arquivo, que tem uma experiência atuando em arquivo na sua dimensão, tem esse problema. A gente começa com uma falta de reconhecimento interno. Eu sei que você coloca aí a questão do meio acadêmico, imagino que seja identificando que conhecimento é produzido dentro desses movimentos e que seus documentos têm uma relevância social importante para o momento atual e para a posterioridade. Foi o que eu entendi que você quis dizer, mas o que eu venho dizer, talvez eu me junte a você na queixa, é que isso acontece com quase todo mundo que atua em arquivo. E a gente sabe que muda a gestão, a gente começa a catequizar de novo, é uma ladainha constante. Agora eu concordo com você. Às vezes, o meio acadêmico é muito fechado em si. Falta, com frequência, falta a ida para o campo, o campo da pesquisa, ir ali e reconhecer outros valores. Eu compreendo a sua queixa. E eu acho que isso confirma que cada vez mais a gente tem que ser mais militante a partir da posição que nos encontramos. E a sua pergunta também fez fazer uma conexão com uma das falas do Flávio. O Flávio disse lá em um dado momento que existe uma hierarquia de importância entre instituições arquivos. Não foi essa a frase que você usou, Flávio, mas você quis dizer que existe uma hierarquia de importância entre instituições arquivísticas, como se uma instituição fosse mais arquivística que a outra ou o seu papel fosse mais importante que o outro e você estava justamente criticando essa concentração de acervos em um único arquivo e a proposta era o contrário, é que os arquivos têm que ficar no seu meio porque eles representam aquilo que está ali. Então, determinadas entidades, aí eu uso o termo genérico que você viu que eu critiquei na minha fala, mas determinadas organizações abrirem mão da sua memória é algo que se perde e é algo muito sintomático, é delas, não é do outro, na hora que é uma passagem de acervo, você entrega um bem que é seu, algo muito particular. Eu concordo também que não existe uma hierarquia, não existe arquivo mais importante que o outro, existe arquivo com mais estrutura que o outro, existe arquivos onde há um investimento maior que outros, existem momentos de determinadas gestões que apoiam mais a causa dos arquivos por reconhecerem sua importância e isso oscila dentro de uma instituição, nunca é linear, infelizmente, mas é isso, também acho que não tem uma, não existe quem é melhor e quem é pior, cada um faz o seu papel e age como deve agir, minha opinião particular sobre o assunto. Não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa. Ivana? Eu queria comentar, e inclusive recuperado a pergunta da Raquel e um aspecto da pergunta do Antônio Marques e acabou passando bastante. Concordo que não existe um arquivo mais importante que o outro. Agora, eu acho fundamental que nós, nesse exemplo dos monumentos ou no exemplo da coleta de depoimentos que a gente disputa o nosso lugar como responsável pela eleição de patrimônios culturais como representantes desses arquivos. Quando nós elegemos um determinado depoimento em detrimento de vários outros e damos a eles a chancela de um documento que vai integrar uma coleção sobre um acontecimento, nós estamos constituindo patrimônio. E quando nós pensamos esse movimento de destruição de fatos, nós podemos trazer isso para o nosso caso e pensar estamos dando espaço para esses outros olhares sobre a sociedade nas instituições públicas? Na maioria das vezes, não. Nós seguimos monumentalizando a Casa Grande, os fortes, as igrejas católicas, se nós pensarmos no rol do nosso patrimônio edificado, nas culturas, nas alegorias que nós usamos para enfeitar nossas praças, o que nós vemos é isso. Nós vemos um olhar sobre o bem patrimonial, um olhar sobre a história nacional e que o arquivo, por meio de iniciativas como essas que eu trouxe, como as que a Sônia e o meu colega Flávio apresentaram, tenha a oportunidade de criticar esse trabalho quase automático de reivindicar o que já está posto em outros locais e trazer a crítica. Então, quando o Antônio Marques pergunta, mas como fica a questão da cidadignidade? Ora, eu, como arquivista, como historiadora do arquivo, eu vou produzir na descrição dessa coleção um texto que informe o meu futuro usuário e que, com o texto, o arquivo opta por receber pelos seus canais sociais de contato com a população, sites, redes sociais, suas páginas nas redes sociais, esses registros, esses registros identificados e conferidos pelo arquivo. Então, o arquivista do arquivo público, munido da sua fé pública como servidor, vai conferir essa autenticidade ao documento. Perfeito. Diga, Flávia. Eu fiquei aqui em cima da pergunta do Antônio Marques sobre essa dificuldade das instituições, eu fiquei com uma dúvida quanto ao que ele estava perguntando, porque aí é um problema, quando ele fala que as instituições dos movimentos, a dificuldade que as instituições dos movimentos têm de organizar e preservar seus acertos. eu não sei se ele está falando da dificuldade que tem os movimentos, os próprios movimentos sociais em organizarem seus acertos, né, ou se é uma dificuldade das instituições que recebem esses documentos em organizar esses documentos que vêm dos movimentos sociais. Eu entendi, Antônio, eu acho que você pode até escrever aí a observação, mas eu entendi que a academia, por ela não pesquisar o tema, ela não dá o amparo para trabalhar com esses acervos, porque ele ignora o caso. Eu não sei, eu não sei. Sobretudo, quando a gente pensa que esses acervos dessa natureza para chegarem à universidade, eles chegam via pesquisa, né, geralmente chegam via pesquisa, alguma relação, e aí vem a uma lógica dos interesses, de interesse público, quer dizer, alguém em algum momento tendo uma política institucional ou não nas universidades, e aí estou eu entrando no tema que eu vou discutir daqui a um mês, que discuta, que defina o que é o que não é de interesse público para a instituição e aí recebe isso como doação, é uma discussão. Se ela definir como de interesse público, eu acho que já tem ali um crivo de valor de importância. Outra coisa é que se esse acervo resulta de um processo de acumulação da própria pesquisa levada a efeito por outros, por um pesquisador. Eu acho que talvez uma coisa interessante dessa discussão para a gente são das próprias instituições. Então, se são acervos da própria instituição, aí a gente tem uma outra discussão, que não está dentro desse grau de informalidade e está relacionado, aí o que a Ivana estava chamando a atenção, você e eu acho, acho que as duas em grande medida, qual é a apropriação que a instituição, a universidade ou as instituições fazem sobre o critério de importância desses acervos para serem trabalhados. Como é que se processa isso? Se é uma documentação pública, eu tenho que ter o arquivo, eu tenho que ter os arquivistas, eu tenho que ter uma estrutura que me permita isso. Então, aí eu acho que a gente entraria numa outra discussão, que eu acho que aí está mais nas nossas políticas institucionais convencionais, podemos dizer aqui, mas convencionais, diferente desses documentos que são organizados pelo próprio movimento social. Que via de ré, quando você propõe isso, não, é o que você falou, cada indivíduo tem o seu documento, na verdade, são fotografias, ninguém para para fazer registro de ato, imagina, pensar nisso vai estar na etapa. Então, não tem como. Então, as pessoas, no máximo, tiram a foto, dependendo do que seja, e essa é uma dinâmica interessante. Eita. Então, Antônio, é porque a linha de fomento do CNPq é para pesquisa acadêmica, né? Mas eu vou te falar uma coisa, para você não se queixar sozinho, você disse que não era queixa, mas eu vou me queixar também, porque a gente tem um problema na universidade que é o seguinte, aí é uma queixa minha mesmo, existe, evidentemente que a universidade tem suas próprias agências de fomento, então você tem as agências aqui em São Paulo e a FAPESP, você tem o CNPq, você tem ali várias coisas, mas há também uma série de editais públicos, isso a gente sente na pele, quem está na universidade, onde por ser universidade ou por ser órgão público, por ser órgão público, a gente não pode submeter projeto por nós mesmos, os PROCs, sei lá, uma série de editais, a gente não consegue enquadrar, porque órgão público ou um gestor de órgão público ou funcionário público também não consegue, então as instituições públicas criam editais de preservação do patrimônio documental, mas você não consegue submeter, porque não é para ela, não é para ele próprio órgão público, é para outro, é para o privado, é para o particular, então são condições que existem, são limitadores, bastante limitadores, então isso, gente, eu gostaria de ficar com vocês a tarde inteira, início da noite, até jantar, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar muito, eu vou encerrar agradecendo, aqui eu não sei se, perdão, não sei se o Flávio e a Ivana têm mais alguma coisa a dizer, querem colocar mais alguma questão, Olha, eu acho que essa questão do financiamento e o reconhecimento de outros lugares de pesquisa é uma, é uma briga, que nós temos que lutar sempre para conseguir esses novos espaços, os locais de produção do conhecimento acham que estão confinados ali numa determinada estrutura, né, eu concordo com você, Ivana. Uma dica é inserir nos regimentos, na estrutura fundadora dessas instituições, a função de pesquisa, né, e isso a gente muitas vezes, quando cria uma associação cultural, quando se registra, esquece de reconhecer que nós também vamos fazer pesquisa, né, então, esse é um ponto. Agora, para encerrar, eu queria agradecer imensamente pela oportunidade ao CEDEM, à Sônia, ao Jean, aos colegas, foi um prazer e uma tarde maravilhosa. Surgiram várias questões que eu acho que a gente pode continuar a discutir em outros encontros. Ah, com certeza, com certeza. Deixa eu, antes de eu me despedir e agradecer, eu fiquei pensando aqui em duas coisas. Bom, primeiro, sobre esse ponto de vista dos financiamentos, das instituições e a própria universidade, buscar um pouco mais essa proximidade através de convênios e poder, então, constituir essas alternativas aos financiamentos. Uma outra coisa que me causa muita tristeza, mas a gente sabe que é a realidade e a angústia, é esse olhar dicotômico, né, se como o acervo da instituição ABCUD ou do município, do que quer que seja, seja só desse município, seja só, a gente não consegue ver isso como uma totalidade de documentos, de acervos, de representações culturais de uma sociedade, então, fica sempre essa coisa, né, muito fragmentada, então, eu não tenho responsabilidade sobre o acervo do vizinho, sabe, então, isso implica no olhar de uma outra natureza, de natureza política, de natureza política, política política, na verdade, né, se a gente vai, não vai liberar, se organiza, se não organiza, se contrata, se não contrata, a gente está no âmbito do político, eu acho que tem um pouco disso, e aí, fazendo uma pequena propaganda para o mundo dos arquivos, talvez vocês já saibam, mas talvez nem todo mundo que tenha esteja nos assistindo, que é um exemplo disso que a gente está falando, dessas parcerias, a UFES, a Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro, do Estado de Janeiro, em Niterói, junto com a Prefeitura de Niterói, aprovou agora um projeto de construção de um arquivo público do município de Niterói, mas esta proposta, da qual muito me orgulho de estar participando até esse momento, esta proposta não está olhando para Niterói, por Niterói, está olhando por Niterói um conjunto de outros municípios dos quais ele está próximo, porque entende não só do seu ponto de vista da sua formação cultural, na origem, que eu também fiquei sabendo pelo Paulo Quinaus, Niterói era uma cidade muito maior e foi aos poucos fragmentadas, e, portanto, falar de Niterói implica em falar dos outros municípios, como também hoje as políticas públicas, elas não podem ser pensadas do seu ponto de vista da unidadezinha administrativa, porque há uma série de... a pandemia deixou muito claro isso, se cada um olhar para o seu umbigo, está todo mundo ferrado, então a gente precisa trabalhar mais esse olhar mais coletivo. E, por fim, muito obrigado, desculpe os excessos, mas é o que você mesma já falou, as nossas... as nossas vontades, as nossas satisfações de falar dessas coisas, trabalhar com isso, nos impõe aí uma falta de limite. Obrigado a você, Jean, Ivana. É uma falta de limite no bom sentido, né? É verdade. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Eu agradeço muito, Flávio, Ivana, por ter... foi uma honra compartilhar a mesa com vocês, uma mesa que não é tão mesa, não sei exatamente como é que a gente chama esses formatos novos, as lives, lives, de repente vira até a espécie documental, lives no futuro próximo, porque em algum momento a gente vai ter que classificar esses registros audiovisuais, mas depois a gente pensa tema para outro evento, mas eu agradeço muito a participação, foi ótima a discussão, tenho certeza que não se encerra aqui, fica um convite breve para em outro momento nos encontrarmos novamente e continuarmos a discussão. Eu tenho que agradecer a organização do evento, ao Jean Camolesi, à Genira Chagas, que sem eles esse evento essa semana não teria acontecido e eles cuidaram de tudo, de toda a logística, de toda a parte técnica, sempre com o primor de sempre, que nos acompanha. Muito obrigada a vocês. Agradeço muito aos que nos acompanharam. Para vocês terem ideia, tivemos aí, simultaneamente, em média, 650 pessoas acompanhando essa discussão. A internet tem essas alegrias que às vezes encontros presenciais não permitem pela restrição geográfica mesmo, nesse sentido. Eu agradeço todos que ficaram com a gente, foi uma discussão mais longa do que a gente tinha imaginado, mas muito gratificante mesmo. Eu vou encerrar essa mesa aqui, com um pouquinho de tristeza, já saudade, dando tchau e desejando aí um ótimo final de semana a todos que nos acompanham. Muito obrigada mesmo, obrigada pelas perguntas, foram ótimas o debate. Eu estava um pouco insegura como ia ser o debate virtual, porque o CEDEM o debate é muito forte nos eventos presenciais, mas foi maravilhoso. Muito obrigada a todos mesmo. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.